Olha galera, é o seguinte, hoje eu vou ensinar a vocês um negócio sobre defesa pessoal. Como você se defender de uma pessoa com uma faca na mão? E aí, eu vou te dizer quando atacar, porque senão não pode fazer. Para, ataca agora, eu defendo. Para, para, ai, não, 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 não. Não. Até aqui com o cuchillo. Aí vai, defendo com patada. Ah! Aí! Uff! Sério? Agora sim. Perfeito. Para, para, para.